Olá pessoal, música é uma coisa fantástica, né? O ser humano é muito criativo, muito criativo. Nós temos aí essa manifestação, né? Com tanta e tanta variedade que a gente acaba se perdendo. Eu gosto muito de usar as músicas nas aplicações presenciais, nos envios de reiki à distância e nas iniciações também do reiki e dos sistemas de energia. Elas trazem o potencial aí de nos estimular algumas memórias, algumas vivências, de estimular outras, de nos focar em determinado aspecto. Então, usar a música é fundamental nessa atividade, né? Nessas atividades. E a gente tem que escolher adequadamente, tem que escolher adequadamente, certo? A música ou as músicas que vão ser usadas. Nós temos basicamente duas formas de fazer isso. Uma forma mais controlada, a nossa mente, né? Eu quero essa música, eu quero escutar aquilo, eu quero fazer tal coisa, né? Seja você o reikiano que está aplicando, ou seja o cliente que está recebendo, o aluno que vai ser iniciado, né? Eu queria tal música, Luiz, para acompanhar essa iniciação. Eu queria tal música, Luiz, para acompanhar essa minha recepção de energia. Nos envios à distância é mais tranquilo. A pessoa está lá, na casa dela, num local adequado, e ela escolhe as músicas que ela quer. Mas a coisa vale para a iniciação à distância. Você está no seu ambiente e você escolhe a música que você quer, a que mais agrada naquele momento que você quer assistir. Então, esse é o primeiro caminho. A nossa mente diz que tem que ser tal coisa. Principalmente em alguns sistemas, assim, que são muito focados, eu diria, né? Por exemplo, o reiki celta. Então, naturalmente, a gente quer uma música de tom celta, né? Com uma inspiração celta, ou alguma coisa assim, que nos remeta à vivência com druidas, com floresta, com bosque, com aquela região ali da França, França, parte da Europa, onde tivemos ali bastante atuação desses povos. Aí, a nossa mente que acha e coloca, escolhe. Não há nada de errado com isso. Não há nada de errado. Eu acho que a gente deve exercitar isso ocasionalmente. Mas há uma outra forma que seria mais indicada. em todos esses casos que eu relacionei, né? Aplicação, a distância, envio. Aplicação presencial, iniciação presencial, iniciação à distância. Ou até mesmo em auto-aplicação, né? Que seria a forma intuitiva. A forma intuitiva. Então, você tem ali uma série de músicas, e na hora que você vai fazer, seja o envio, seja a iniciação, você se interioriza um pouco, né? Já no começo do processo, e você deixa fluir a música que vai ser adequada. Então, você vai correndo a sua playlist lá, e escolhe a música que você acha, por intuição, adequadas para o momento. Isso é o ideal. Isso é o ideal no meu entendimento. Porque aí, a gente entra em sintonia, né? Com a nossa consciência, com a nossa alma, e a gente responde aquilo que ela pretende. Aquilo que ela está buscando naquele momento de vivência e de despertar de energias. Então, a música aí tem um papel fundamental. E nesse sentido, a gente tem que estar aberto. Porque, de repente, você vai fazer uma iniciação celta mesmo, você espera alguma coisa, né? Esse tipo, estilo Senhor dos Anéis, que tem uma trilha sonora fantástica que eu gosto muito. E vem uma música, assim, mais agitada, mais tecno, uma batida mais, assim, de digital, alguma coisa assim, né? Então, para trabalhar com esse aspecto intuitivo, a gente tem que se permitir experimentar, observar, para ver o que vai fluir. Nos meus atendimentos presenciais, era algo, assim, bem interessante, porque era muito rico. A música variava duas, três vezes ao longo da aplicação, porque demorava em torno de uns 20, 30 minutos. E, às vezes, coisas... Uma música mais clássica, daqui a pouco, um ritmo mais... quase um samba, mais agitado, com tambores, uma coisa mais xamânica. Então, havia uma variedade muito grande de ritmos e estilos. E eu avisava as pessoas na hora de começar a aplicação. Olha, eu uso muito a música, vai cumprir um papel fundamental para ti durante a vivência, então não estranha essa mudança, né? A gente vai da Índia para o Japão, para a selva brasileira, e a gente aproveita. Nem sempre as pessoas conseguiam se adaptar, né? Mas essa dificuldade de adaptação era terapêutica. Então, a gente trazia isso depois, conversava, trabalhava isso, para ver o que estava pegando naquele ponto. Hoje em dia, atendimento presencial está muito raro, por toda essa situação que a gente está vivendo. Está melhorando, mas ainda estamos com uma série de restrições. E os envios à distância, as iniciações à distância, continuam. Esses estão sempre fluindo. E aí, como a pessoa lá do outro lado que está recebendo, eu oriento para aquela escolha também, dessa forma, eu também faço a escolha, né? Aquilo do lado de cá, basicamente de uma maneira intuitiva, né? Aquilo que se encaixa para aquele momento. E esse vídeo, porque já tem um vídeo semelhante a esse, é um mais antigo, eu estou fazendo nesse momento porque uma coisa que eu observei recentemente são as iniciações do Hashemba. eu tenho feito em silêncio, sem música. Inclusive, os envios de Hashemba têm sido em silêncio. Porque eu ainda não consegui, nem mentalmente, encontrar música que se encaixasse com o sistema, né? Um sistema de influência egípcia. e ainda também não consegui nem intuitivamente captar ali alguma música, alguma vibração ali, uma sintonia com um tipo de música, que não precisa ser necessariamente do Egito, alguma coisa assim, mas alguma coisa que se encaixasse com o Hashemba. Então, nós temos essa alternativa. Iniciações, envios e aplicações em silêncio. O que é muito legal também, o que também traz toda uma série de vivências e de impressões, né? Então, estava ponderando sobre esses aspectos, né? Tentando entender o que está fluindo no Hashemba, o que está se ajustando ainda no Hashemba, para que traduzir isso para um vídeo. Um outro sistema também muito peculiar é o Shambhala. Shambhala ligado à cidade de Shambhala, ligado ao Mestre Saint-Germain, né? Também é um sistema, assim, de difícil sintonia musical. Talvez porque muitas músicas se encaixem. Eu acho tranquilo, sempre tem alguma, mas não é, não tem assim, não é como Celta, que já é um pouquinho mais focada, né? Então, são elementos aí que a gente vai ponderando, que a gente vai observando para melhorar, né? Os envios, melhorar as aplicações e melhorar as iniciações. A música contribui muito, contribui muito. Muito importante. Então, para quem está recebendo à distância, para quem está sendo iniciado à distância nos meus cursos, a minha recomendação é essa. Experimente, né? Experimente. Essas duas possibilidades, né? Aquilo que você quer ouvir, aquilo que você gosta de ouvir naquele momento e aquela coisa mais intuitiva. Para os alunos do mestrado, que estão reciclando todos os níveis, é excelente oportunidade para você fazer a iniciação, de novo, do nível 1, né? Em silêncio. A do 2, você faz com uma música de um estilo. A do 3, você faz com outro estilo. no mestrado, a de cura, você escolhe com a sua mente eu quero ouvir essa música, eu quero que ela faça parte. A outra você deixa intuitivo. Então, é uma oportunidade também muito especial para a gente experimentar, para a gente se permitir. E para os oikionos que fazem envio à distância, também, aproveitem, né? Esse momento, aproveitem esse momento para experimentar, para se permitir um pouco mais. às vezes a gente vai fazer um envio, algumas pessoas me relatam, né? Ah, Luiz, é sempre a mesma música, eu não consigo mudar. Quando eu mudo, eu me sinto mal. Eu não me sinto em sintonia, eu não me sinto conectado. Experimente. Nós temos essas resistências, né? Nossa mente, ela se acostuma com determinado caminho, com uma determinada sequência. E às vezes, pequenas mudanças nos causam um incômodo muito grande. Na música, eu tenho isso também. Então, a recomendação, né? Recomendação para quem faz os envios à distância, permita-se. Não adianta você passar um ano inteiro ouvindo um tipo de música e, de repente, lá você troca por um outro estilo. Uma vez, duas, não vai adiantar, né? Dependendo do quanto a gente ficou preso naquele esqueminha de música, naquela sequência de música, mais resistência a gente vai ter. Então, é preciso experimentar, experimentar, experimentar e, junto com isso, observar, né? Como é que eu me sinto, como é que flui, como é que não flui, qual a dificuldade, qual a não dificuldade. Mesma coisa para quem recebe as iniciações e para quem recebe os envios. Permita-se, né? Você está na sua casa, no seu momento, faça com música, sem música, escolha a música com o seu controle da sua mente ali, muito ativo e deixe também intuitivo para ver como é que a coisa vai fluir. E observe-se, né? Observe-se que é o melhor caminho para a gente se entender. A música vai trazer muita coisa à tona, vai colaborar de alguma forma com o processo, sempre colabora, mesmo quando vem alguma coisa ruim, seja de vivência, seja de lembranças, são coisas necessárias. E aí, o suporte terapêutico da pessoa que está fazendo o envio, fazendo a iniciação é importante, né? Seja o rei que ano, seja o mestre em rei, que tem que ajudar a pessoa a lidar com esse tipo de coisa. não dá para a gente querer que a vivência seja sempre perfeita, bonita, nuvens brancas e rosas. Não, às vezes tem que vir coisa ruim à tona, às vezes a gente tem que curar, a gente tem que olhar, tem que lançar um pouco de luz sobre coisas ruins que estão dentro da gente que vão vir à tona, muitas das vezes influenciado pela música. Muitas das vezes influenciado pela música. Então é muito bom, muito importante esse momento. Experimente, permita-se, observe-se, questões. Gratidão. Estou preso na câmera, não está desligando de novo.